Até que essa hora rendeu, não é? Ai, eu ainda vou ouvir sobre isso quando eu chegar em casa. De repente, todo mundo acha que pode palpitar sobre como eu aproveito minhas férias. Bom, conta pra eles que as vendas subiram 5% na primeira hora em que você atuou como doente. E continuaram assim até às 5h30. Nossa, geralmente elas caem umas 3h30 numa Black Friday. Ah, eu falei pros pais que a gente ia decorar alguns enfeites de manhã, então eu acho... Então tem um encontro certo com o Papai Noel às 10h da manhã? O quê? Por favor, você não me engana. Eu não sou cega. Do que você tá falando? Olha pra aquele Papai Noel do jeito que olhava pro Roland Pierce na 5ª série. Lembra dele? Sim, eu lembro dele. Ele era meu namorado da primeira aula de matemática até o recreio, quando decidiu pular a cerca. Ele era um galinha. Ele era. Mas voltando pro Nick. Você tá viajando totalmente, não tá rolando nada entre o Nick e eu. Hum. E eu moro a 4 mil quilômetros daqui, então eu não tô interessada num relacionamento à distância. Ah. Aliás, ele já deve ter casado. Até parece que você não percebeu que ele não usa aliança. Ou tem namorada, alguém importante, ah, sei lá. Um cara assim, muito... Lindo. ...bom com as crianças. Ah. Não fica sozinho. Bom, posso descobrir. Ah, não. Não, 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 não. Nós não somos mais adolescentes e eu não preciso que a minha melhor amiga descubra se um cara está solteiro. Ele! Eu vou ser muito discreta. Não. Eu tenho que ir. Promete pra mim. Tá bom. Preciso ir buscar o meu filho. Você vem? Ah, desculpa. É do meu trabalho de verdade. Hum, hum. Tá bom. Edson, não acho o arquivo do Weller. Socorro. Chama-se Novos Negócios. Relatório de Vendas Mensais. Contagem regressiva pro Natal. Faltam 25 dias. Olha, eu não sei como a gente vai continuar. Nós vendemos duas caixas de enfeites hoje. Uau. Nem acredito que as pessoas estão realmente comprando. É claro que estão comprando. São lindos. Sabe, a gente podia abrir essa parte toda e transformar na oficina do Papai Noel. Ah, acredita que eu tava pensando na mesma coisa? Parece que isso é algo que pode crescer. É, eu podia trazer a minha bancada, minhas ferramentas. É? É. E quando quer fazer isso? Sei lá, eu podia trazer hoje à noite. Hoje? É. Seria muito bom. É, legal. Oi. Tudo bem? Bom, eu andei o dia inteiro pensando no que eu queria dizer pra você e eu pensei num monte de coisas boas, mas volta, Nick. A gente precisa de você. O Ralph precisa de você, mesmo sendo muito teimoso pra dizer. O que tá acontecendo com você? Olha, ele me disse pra me afastar e pensar até me sentir preparado. Eu andei pensando e... Ainda não tô preparado. Eu achei que essa fosse a sua ideia desde... E era. Você... Tá em dúvida sobre nós dois? E você não? Eu tô... Já faz bastante tempo que a gente anda distante. A gente não conversa mais. Eu acho que é melhor a gente terminar. Acho que tem razão. Eu acho que nossos desejos são diferentes. Olha, não vai contar pra sua mãe, mas eu fiz o meu chocolate quente especial. Você quer? É, tá bom. Eu tô de férias. Pensa que me engana. E posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Por que não me contou sobre os problemas da loja? Filha, eu não queria te preocupar. Mas eu tô preocupada. Mas não precisa. Ainda tem muito chão pela frente. Marshmallows? Ai, você é terrível. Você não tá de férias? Tá bom, então eu aceito. Oi. Oi. Sem roupa de Papai Noel? Que bom. Você também. Tá, tudo bem? Você não tá contente como antes? É. Acho que a vida do Papai Noel da Montel não é sempre tão feliz. Então, quer começar? Quero. Olha, isso tá uma graça. Tá tudo bem, hein? Qual a tua chão? Quase pra desse lado. Não, três. Aí. Que tal? Bem colorido, hein? Olha. É, você pensou em tudo. Isso tá lindo. Você gosta mesmo de Natal, não é? Ah, eu gosto. Gosto mesmo. O Natal é muito importante na minha família. Ah, é? É, tem Papai Noel, cookies, enfeites. E é claro, o baile da véspera de Natal. Me disseram que eu ainda usava fralda no meu primeiro. Uau. Eu nunca fui, não. Isso é sério? É? Mas como é que pode? Eu achava que todo mundo da cidade tinha ido pelo menos uma vez. Todo mundo menos eu e... Talvez o tio Ralph. Como é que tá ficando a placa? É, tá ficando. Ah, tá ficando bonita. Eu adorei. Polo Norte. Ficou muito legal. Tá brincando? Ficou incrível. Você é caprichoso. Até o Natal vai estar perfeito. Então, você não me contou o que faz quando não é Papai Noel? Eu cultivo árvores. Cultiva árvores? Eu devia ter imaginado pela camisa. Não gostou da minha camisa? Não, não. Eu moro em Seattle e essas camisas são quase uma religião lá. Seattle, é? E você é marinheira ou técnica de informática? Não, nada disso. Eu sou uma executiva numa empresa de roupas de academia. Mas também sou ciclista, então combina. Combina. A Bota de Natal. A Bota de Natal.